E a gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você da cabeça O que durou, nosso encontro me faz duvidar que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar, se entregar Ver o fogo que apagou, queimar de novo E aí quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 olha o que me causou Uou, 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 e a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça O pouco que durou, nosso encontro me faz duvidar que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar, se entregar Ver o fogo que apagou, queimar de novo E aí quando vem me ver, estou aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E aí quando vem me ver, estou aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Olha o que me causou Uou, 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 uou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Olha o que me causou E a gente nem ficou